Você não vai falar do Colombo? Não, vou falar. Você fala da Colombo. Tudo bem, eu tenho o maior gosto, o maior carinho pela Colombo. Cuido da área de marketing da Colombo, mas adoro apresentar essas promoções porque são maravilhosas. Deixa o seu pai assim, de boca aberta, como também apresentador, que pra não ficar de boca aberta, precisa ficar quietinho. Então eu vou apresentar agora os nossos produtos. Vem cá. Eu vou dizer o que você pode fazer com R$19,90. Primeiro é o seguinte, malhas. As malhas, uma coleção maravilhosa que nós temos aqui no Colombo, a partir de R$19,90, tá? Agora, por R$19,90 ou duas parcelas de R$9,95, você pode comprar uma camisa dessa, que é a camisa Polo, tá? Pro seu pai que é um pouco mais esportivo, várias cores, vários modelos, manga longa, R$19,90. Que por esse mesmo preço, você pode vir e comprar pro seu pai uma camisa fio tinto, 100% algodão, são várias cores. Não esqueça, R$19,90 uma camisa dessa. Pelo mesmo preço, três camisetas básicas, que já vem numa caixinha, tá pronto pra presente, teu pai vai adorar, R$19,90. E pra fechar, porque teu pai que é um pouquinho mais social, já gosta de andar com uma camisa social? Aqui, ó, tem pra todo gosto. A gola com botão, sem botão, R$19,90. São 12 cores pra você. E agora, vem pra cá que eu vou mostrar uma promoção de terra, você tá gostando, né? Você tá gostando. Vou adorar, tem mais aqui, ó. É o seguinte, blazer de lã, R$99,90. Um blazer de lã, qualidade e acabamento da Colombo. Agora, se comprar mais um, só R$50,00. Sabe o que é isso? R$50,00 o segundo blazer de lã. Agora, nos termos, aqui você tem o gabardini e você tem o tropical. Pode ser entre três botões, quatro botões. Mesmo preço, R$99,90 o primeiro e só R$50,00 o segundo. E outra, você pode fazer uma troca aqui, tá? Piração mesmo. Você pode comprar o blazer de lã e levar a segunda peça, o gabardini. Paga só R$50,00. E você brinca como você quiser. Então, gente, já deu pra mostrar e já deu pra vocês perceberem o seguinte. Dia dos pais tem que ser aqui na Colombo. Porque pra fechar, eu vou mostrar agora o kit que todo mundo já conhece. É um kit composto por uma camisa e uma calça. A camisa pode ser furtivo ou jeans e a calça de sarja ou jeans também. As duas peças, R$39,90, duas de R$19,95. Posso falar o endereço? É imperdível, agora me ajuda, falo o resto que eu cansei. De segunda a sábado, das 10h às 10h, no domingo do meio-dia, às 8h. Olha, tem São Bernardo do Campo, Santo André, Guarulhos, Osasco, Centro Avenida Paulista, 664 com estacionamento, você não paga nada mais por isso. Você tem no shopping ABC, 4994-6122. Não perde tempo, vem pra cá, acima de R$100 em 3 vezes, acima de R$150 em 5 vezes sem juros. Falei bastante, você também falou, parabéns. Agora vamos fechar os dois. Colombo é o quê, Dudar? É o espaço da moda. É o espaço da moda. Perde não.